Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Hoje temos mais um Manhã do Rony Nédito pra você. Bom dia, Paula Preto! Bom dia, Rony Bon! Bom dia pra você de casa! Daqui a pouco eu venho, como sempre, trazer aquelas notícias que enchem o nosso coração de esperança e alegra o nosso dia. Nosso momento Happy Day! Opa! Coisa boa, Paula! Daqui a pouco, inclusive, vamos ter também um desfile pet de carnaval. Você não acredita. Não, o que eu vi eu já quase morri. Então, cirurgias plásticas, faciais e um macarrão aputanês, que eu adoro lá na nossa cozinha. E tem mais! Eu recebo aqui a atriz Regiane Alves, que vem relembrar algumas das suas personagens mais marcantes. Tá vendo? Não sai daí, não! Eu vou pro intervalo rápido. Tô te esperando. Eu prometo que eu tô aqui te esperando. Falta você prometer pra mim. Sim! Até já! Bom dia! Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Ó! Olha só o que vamos ter na Manhã do Rony de hoje. Tá chegando aquela época que eu diria, pra lá de divertida. Você sabe, né? Carnaval. E por que não incluir os pets na folia? Hum? Uma tendência atual é a coloração dos cães e o uso de acessórios, que inclusive vão ver já. Isso num desfile preparado pela exceticista pet, Renata Saturnino. A cirurgia plástica no rosto pode ser realizada de diversas formas e com diferentes objetivos. Muitas pessoas têm buscado esse procedimento por conta dos sinais de envelhecimento. E quem vem falar sobre esse assunto daqui a pouco é o cirurgião plástico, o doutor João Almeida, que tá de volta. Pois bem, agora vamos pro nosso adorado, aguardado, momento Happy Day. Vamos lá, Paola! Já tá no... E hoje eu não tinha reparado que a gente tá de novo na mesma coisa. Ah, não é possível. É, gente. Não é possível. Você fala, nem acredita. E eu troquei antes de entrar. Você é um rosa palha, você quer um rosa... Tom surtão. Tom surtão. Tá bem, amor? Tá bem, você. Só tirar o que tá ruim. Aí fica tudo lindo. Aí, tá lindo, então. Happy Day! Vamos começar a segunda e a semana já. É isso. Vamos falar em Happy Day, aquelas boas notícias que a gente gosta. É porque, olha, só se ver notícia ruim, você fica deprê. Eu nunca vi nada igual. Não, a gente quer ser um lugar que a pessoa comece amanhã já vendo só as coisas boas. Tem que fazer isso também. E uma notícia que a gente sempre gosta de dar é da parte, assim, de medicina. Ó, que amo, amo, amo. Você adora. E, Rony, é impressionante. Cada semana é uma novidade. Agora, pesquisadores desenvolveram um chip 3D pra tratamento de um câncer raro. Uau! Sim, vou explicar. Uau! Pesquisadores da Itália desenvolveram esse chip em 3D pra acelerar a pesquisa e a medicina personalizada no tratamento do câncer de colangiocarcinoma. Nossa, esse câncer é agressivo demais. Exatamente. É um câncer raro e super agressivo do fígado. E afeta mais de 5 mil pessoas na Itália todos os anos. E aí, os pacientes, muitas vezes, só são diagnosticados em estágios avançados da doença. É isso que a gente vê muito, né? O que dificulta bastante o tratamento. O novo chip tem alguns poucos centímetros e ele é um modelo 3D altamente fiel do câncer de colangiocarcinoma. E aí, o que acontece? Ele imita aquelas células pra entender as drogas que melhor funcionam. Então, esse avanço só foi possível graças à abordagem multidisciplinar que envolve Biomedicina, Física e Engenharia. Olha que fantástico. O objetivo final desse dispositivo é acelerar a pesquisa sobre o colangiocarcinoma, fornecendo um novo modelo de laboratório que melhor reproduz o que é observado nos pacientes. E os estudos demonstraram que o dispositivo consegue recapturar com fidelidade a ativação das células infectadas e também a resposta terapêutica a diferentes drogas. Com isso, estudar e aprimorar o tratamento desse tipo de câncer pra termos avanços aí nesse sentido. Olha que maravilhoso. Olha, isso pra mim tem uma significativa muito especial. Perdi minha mãe com colangiocarcinoma no fígado. Eu não sabia que era esse. É. É, foi uma... Quando descobre, já era. Tá super avançado. Já tá avançado. É assintomático. Por incrível que possa parecer. Minha mãe com 42 e o pai da Kika com 35 para 36. Verdade, é o mesmo câncer. Colangiocarcinoma no fígado. Olha que coisa boa. Maravilhosa. Eu sabia que tinha sido no fígado, mas eu não sabia bem qual era o tipo. Essa praga. Gostou, né? Não, em breve acho que a gente vai ter... Como estamos tendo, né? Sim. Muitos avanços nessa área. Ai, ai, ai. Obrigada. Mas o neto morando em Portugal, como é que eu vou fazer? Não tem jeito. A gente finge que é seu neto e vai. Aí tá bom. Ai, Paula, obrigado. Bom, carnaval tá próximo e a vontade de colocar brilhos, cores e acessórios nos pets também. Pois é, nessa época do ano, vários tutores pintam as pelagens de seus animais com tintas coloridas, para que eles até entrem no clima da folia. Mas será que isso realmente é seguro? Bom, quem vai nos explicar isso e ainda mostrar um desfile de cães foliões? A empreendedora e esteticista pet, que é Renata Saturnino. Renata, obrigado por ter vindo. Tudo bem? Como é que você tá? Ótimo. E você? Essa é a Pepa. Pepa, você tá muito bonitinha, Pepa. Oh, meu Deus do céu. Chih Tzu? Pronta pro carnaval, Chih Tzu. Então, senta aí, meu amor. Descensa. Bom, vamos começar com o nosso... Eu acho que no negócio de pintura, eu acho que eu tenho que perguntar pra você. Sim. É seguro pintar os pets? É seguro, desde que seja pintura própria pra eles, né? Hoje já existe no mercado. Eu tô vendo, olha, o rabinho, o pelinho de cima. Olha o rabinho. Olha esse rabo. Então, vamos começar o desfile? Vamos lá. Então, vambora. Quem entra primeiro? A primeira vai ser a névoa. Névoa? É. A névoa, ela fez a tintura. Sim. Nas patinhas, no rabinho e na orelha. É uma spitz alemã. É uma spitz, é. Spitz branca, que é mais raro, né? Spitz branca, isso mesmo. Vai lá pra frente, isso. Ó, que belezinha. Fui feite. Sensacional. Boa. A patinha também. A patinha também. Só as extremidades, né? A sua época. Tá demais. Agora, quais são os cuidados que a gente precisa ter pra colorir essa turminha? Então, a primeira coisa é que seja uma tintura própria pra eles. Existe essa tinta? Sim, existe várias opções no mercado. Então, nós temos tintura permanente, tintura que sai com dois, três banhos. Tem spray, em gel. Mas são testadas. Como é que saber se elas realmente podem ser aplicadas em pets? Então, as que são próprias pra eles, elas já vêm, é vendida pra eles, já foram testadas, né? São atóxicas, são hipoalergênicas. Ó, que bonitinho, gente. Essa coloração é pra cães e gatos ou só pra cachorrinho? Pra cães e gatos. A gato também. Isso. Essa que a gente tá usando, ela é temporária. Então, com quatro, cinco lavagens, ela já sai. Já sai. É mais pra uma brincadeira, né? Mas mancha tecido, alguma coisa, essa tinta? Não, não mancha. Olha que sensacional, gente. Ó, mais. Tem mais uma. Essa é a Lola. Olha o rabinho também. Aí, assim, né? Tem a tintura, tem gente que não gosta, fica com dó de pintar. Então, tem acessórios também. Esse acessório que eu tô vendo. Isso, tem penteado. Essa aí tem óculos, aquela ali tem um colarzinho. Exatamente. Chuquinhas. Olha, não tá gostando muito. Olá. Muito legal. Esses acessórios, pets, o que o dono precisa observar antes de comprar? Que tem que ter cuidado pra escolher isso, né? Isso. É assim, o que o dono mais precisa observar e tomar cuidado, Rony, é que é uma coisa temporária. O cachorrinho, ele não pode ficar uma semana com esse acessório, né? Então, você coloca, tira a foto, faz aquela brincadeira e depois você já tira e guarda. Então, o cachorro não deve ficar sozinho com esses acessórios, porque ele pode tirar, ele pode comer. Então, tem que ter essa precaução. O cachorro da Alice, por exemplo, come tudo. A última vez que ele comeu foi um sapato. Comeu um sapato inteiro. Comeu plástico. Ele come tudo. O cachorro da Alice é uma coisa feliz. A quem será que ele puxou na família? Aí, imagina, põe um óculos assim e vai parar lá no estômago. Ela é tão quietinha, está no domingo já. Ela é, ela não perde uma oportunidade de dormir. Então, o tempo dessas colorações nos pelos dos pets varia? De acordo com a marca, com o fornecedor. Se é permanente, se não é permanente. Exato. E esse porquerinho aí, o que é isso aí? Aí, esse é o Emiliodas, ele está só com acessório. Por quê? Na pelagem que já tem pigmento, aí ela muda de cor o pigmento. Então, o ideal, quanto mais clarinho for o cachorro, mais nítida fica a tintura. Tá, tá. E tem, por exemplo, como aumentar esse tempo? Então, existe no mercado algumas marcas que são permanentes. Aí, ela só vai sair quando o pelo for crescendo. Aí, também é demais, né? É, porque uma hora você enjoa, né? É lógico, é lógico. Eu acho que o pet hoje, ele faz parte da nossa família. Ah, faz. E das nossas festas, dos nossos eventos. Olha esse. Olha isso aí, gente. Olha isso aí. Esse é o Paçoquinha. Paçoquinha também é um Spitz. Também é um Spitz. Mas olha... Meu Deus do céu. Olha que coisa mais engraçada. Também é a mesma coisa. Também pintamos a patinha, o rabinho, né? E aí, ele tá com os acessórios, que são um chapéuzinho, um colarzinho, pra enfeitar. Muito legal. Agora, isso eu tenho que procurar você ou posso fazer em casa? Não, o ideal é ser feito por um profissional, né? É, porque dá trabalho, tem que ter alguém segurando, demora pra secar. Às vezes, tem que secar e aplicar mais uma mão. Então, é um trabalho pra profissional mesmo. E aquele monte de acessórios ali naquela mesa? Ali são um pouquinho das opções de acessórios que tem de carnaval. Então, nós temos fantasias de super-homem, gravata com lantejoula, gravatinha borboleta. Ai, meu Deus do céu. Coisa mais linda, hein? Ela, como é que eu faço pra te encontrar nas redes sociais? É, a gente tem o Instagram, que é mypet.boutique. Mypet.boutique. Isso. Ok. Quer dizer, o boutique é escrito em francês e o mypet em inglês. Inglês, isso. Obrigado, querida. Eu que agradeço a oportunidade. Muito, muito, muito legal. Ai, ai, ai. Bom, mais uma vez, eu quero lembrar você o seguinte. Presta atenção. Este é um recado que eu tenho certeza de que você vai achar muito importante. Porque quem é que não gosta de ganhar? Eu adoro ganhar. Você também? Então, tá aqui, ó. Tem sorteio hoje. Tem sorteio. Agora, tem um grande. Tem um sorteio de 150 mil reais pra você aqui na RedeTV. Então, comece um ano com dinheiro na conta. Participe do Festival de Prêmios. Concorra a mais de 30 prêmios por semana. Você pode ganhar chopeira, smartphone, tablet, caixa de som JBL, mini projetor de cinema, cafeteira do Outchegusto, moto elétrica e muito, muito mais. São chances de ganhar todos os dias. E pra participar, meu Deus, é a coisa mais simples do mundo. É só você acessar festivaldepremios.com.br ou capturar o QR Code que tá na tela. Bom, só 5 reais. Com só 5 reais, você já concorre a uma semana de prêmios. E quanto tempo mais você assinar, mais chances tem de ganhar, lógico. Então, corre pra adquirir a sua participação e aproveite que hoje mesmo você pode capturar vários QR Codes premiados durante a nossa programação de Festival de Prêmios aqui. Então, Festival de Prêmios. Você aqui, na nossa rede, você concorre, você se diverte e você ganha um monte de prêmios. Fechado? Muito bem. Agora, o seguinte, a cirurgia plástica facial, resvenece, o senhor não sabe, embeleza. Restaurando o contorno, o volume facial, perdidos no processo normal de envelhecimento. O que tem atraído muitas bonitinhas e bonitões. Depois, então, pra nos esclarecer algumas questões sobre esse assunto, nós só temos aqui, na sua volta triunfal, o cirurgião plástico facial, doutor João Almeida. Obrigado, João, por ter voltado. Você tá bem, meu velho? Obrigado. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado a você ter vindo. Bom, vamos falar da influência da cirurgia plástica facial na autoestima do paciente, que em síntese é isso, né? Sim. Autoestima. Autoestima, né? Todo mundo procura pela autoestima, pra melhora da aparência. Principalmente agora, com o advento das redes sociais, o trabalho de home office, as pessoas ficam se olhando mais, né? Então, surgiu até um boom na procura de procedimentos faciais pra melhora da autoestima. Qual a diferença entre harmonização, que agora virou uma moda, né? Harmonização facial agora é moda. Qual é a diferença que existe entre a harmonização facial e a cirurgia facial? É uma diferença grande. A harmonização facial, ela é realizada pra melhorar aspectos temporários da face. É realizado com produtos que são absorvíveis, na sua grande maioria, pra ajustar contorno, pra ajustar volume e também pra melhorar o aspecto da pele. Já a parte de procedimento cirúrgico, é um procedimento que ele já é mais vitalício, mais duradouro a longo prazo. Ou seja, com a harmonização facial, essa coisa, essa prática vai ter que ser feita de tempos em tempos? De tempos em tempos. Por exemplo, se você for associar um preenchedor, que a gente utiliza muito, que é o ácido hialurônico, e o Botox, o preenchedor, ele é realizado conforme a demanda do paciente. Geralmente, tem preenchedores que se absorvem por volta de um ano ou um pouquinho mais do que isso. Mas em outros casos, por exemplo, o Botox, você tem que repetir o Botox, geralmente, de seis em seis meses, pra ter o efeito duradouro do rejuvenescimento facial. Eu tô vendo ali um monte de coisa, pontilhados e tal. Quais são os tipos de cirurgias faciais? Rony, são muitos tipos de cirurgias faciais. Mas, assim, o que é o nosso carro-chefe? A rinoplastia, que é a cirurgia nasal. Sim, sim. A cirurgia das pálpebras, que é a blefaroplastia, que pode ser realizada na parte superior ou inferior. A otoplastia, a famosa orelhinha e abano. A otoplastia, que geralmente, mais crianças, são realizadas mais em crianças. Tem o lifting facial, que é a suspensão de toda a estrutura da face. E também a frontoplastia, que é a cirurgia de suspensão das sobrancelhas, do supercílio. Olha que engraçado. Então, vamos falar aos poucos. A indicação da cirurgia da rinoceptoplastia, que pega todo o nariz. Quais são as indicações pra fazer esse tipo de procedimento? No primeiro momento, os pacientes aparecem no consultório procurando uma melhor estética. Mas hoje, com o advento das novas técnicas e novos estudos, o nariz é feito pra respirar, né? Então, não adianta nada você ir lá, corrigir a parte estética e não estar atento à parte funcional. Então, a cirurgia de hoje, a rinoceptoplastia, a gente denomina rinoceptoplastia funcional. A gente vai tratar tanto a parte estética, mas também vai, principalmente, tratar o quadro funcional. A respiração, que pode estar prejudicada por um desvio de septo, que é uma cartilagem que separa o nariz nas duas fossas narinárias. Pode ter a carne esponjosa, que é o famoso corneto nasal aumentado. Isso também é corrigido. E também é corrigido o quadro de sinusite, sinusopatias. Também? Também. A gente atrapalha. Pois é. Paula, e eu sofremos... Você não tem ideia. Passei essa noite, você não tem ideia. Com a dor aqui, que é em cima da sobrancelha, né? Que dói. Rapaz, isso aborece. É, não dorme, não respira pelo nariz, não respira pela boca. Inclusive, essa parte da sinusopatia é feita por cirurgia endoscópica. Durante o processo de cirurgia da rinoceptoplastia. Olha que coisa boa. Quer dizer, tem cura hoje para sinusite. Não tinha. Tem cura, tem tratamento. Tem que procurar um profissional habilitado, registrado no CRM, com especialidade comprovada para poder oferecer um melhor tratamento. Porque, olha, meu avô era cirurgião e ele sempre falou, só existe cura através da cirurgia. Era cirurgião, puxava a brasa, a passadinha dele, né? Hoje não só. Hoje tem a cirurgia associada ao quadro, ao tratamento clínico, né? E tem muita coisa para se fazer nesse rol. Por isso que eu oriento os seus telespectadores a procurarem um especialista na área. Bom, tem risco. Qualquer cirurgia tem risco, né? Mas quais são os riscos e complicações mais comuns associadas a esses procedimentos? Rony, são muitos riscos. Por exemplo, todos os procedimentos apresentam um risco provável, que pode ocorrer. Isso a gente orienta os pacientes durante o procedimento que vai ser realizado. Por exemplo, pode haver infecção, pode haver sangramento, pode haver hematoma, que é aquela roxidão, né? Pode haver também alguma característica da própria cirurgia que pode seguir por um caminho que não foi tão programado como tortuosidades, obstrução respiratória pode ocorrer também. Eu tenho isso. Mas isso melhora ou isso você minimiza procurando um especialista na área. Claro. Porque, olha, o que tem de curioso, meu Deus do céu, e as especialidades estão estampadas nos diplomas que vocês têm nos consultórios. Sim. E os caras pegam qualquer pé de bode aí e você vê os rolos que acontecem. Todo dia tem notícia de gente que não faz parte do grupo de cirurgiões plásticos, né? Que tem uma associação, destroem tudo. Por causa do preço. Por causa do preço. As pessoas confundem valor com preço. Você vai mexer no seu rosto, na sua face, que é a sua apresentação para o mundo. Claro. Você vai entregar o seu rosto para um profissional não gabaritado ou não especializado na área. Então, tem que... Isso é o valor. É o valor que a pessoa tem, que passou anos estudando, para poder te oferecer o melhor, com o menor risco possível. E como é que você lida com a expectativa dos pacientes? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Tem muito paciente que chega com uma foto. Claro que tem. Eu tenho amigos, meus cirurgiões plásticos, que vão me mostrar. Aí o cara, não, eu quero tirar essa papada aqui, mas eu quero ficar igual a isso aqui. Eu quero um nariz igual a esse. Aí mostra a foto. Não entende que... Quem vai determinar isso é o cirurgião, é o médico. Ele é que sabe. O nariz que ele está vendo na fotografia vai ficar péssimo nele. Mas ele quer aquele, achou bonitinho. Não acontece isso contigo? Acontece bastante, Rony. Mas aí a gente tem que saber triar esse tipo de paciente. Como que a gente faz? A gente explica. Na grande maioria das vezes, esses pacientes, com uma boa explicação, você mostrando para ele como que funciona o processo cirúrgico, as mudanças necessárias durante, por exemplo, essa cirurgia de rinoplastia. Os pacientes, na sua grande maioria, entendem. Mas existem alguns pacientes que realmente não entendem. E existe até um transtorno psiquiátrico chamado desmorfismo corporal. O paciente acha que ele tem um problema que, na realidade, ele não tem. E ele passa o tempo todo tentando ou buscando soluções para melhorar esse problema. E isso tem que ser identificado no consultório. Porque senão o paciente não vai se sentir feliz com o resultado da própria cirurgia. Paola? Eu. Olha para mim. O que aconteceu aí? Perguntinhas que muito me interessam aqui. A doutora Nádia de Osasco, ela disse, os procedimentos como botox, preenchimento, eles podem retardar ou até mesmo evitar uma cirurgia como essa? Ou uma coisa não substitui a outra? Uma coisa não substitui a outra. Isso depende muito da indicação. Alguns pacientes mais jovens, por exemplo, têm a indicação de fazer um preenchimento, um botox, que ajuda no rejuvenescimento facial. Mas em outros casos, a indicação é cirúrgica. E também, muitas vezes, as indicações são complementares a esse tipo. Você usa tanto a parte de harmonização facial quanto o procedimento cirúrgico. Fazer os dois juntos, uma cirurgia e uma harmonização facial. Sim, com certeza. Ah, pode fazer as duas coisas? Pode, pode. Muitas vezes, a harmonização, ela é complementar ao quadro cirúrgico. Bom, pelo menos nós dois ficamos felizes hoje, né, Paola? Porque tem cura para sinusite. Amém! Olha, hein, Paola, padecemos, você não tem ideia, né, com o negócio de sinusite. Que coisa boa. Que boa. Onde é que eu te acho, querido, nas redes sociais? Nas redes sociais, arroba doutor, por extenso, João Almeida. Não é DR, não, é doutor. É doutor, é escrito, por extenso. Isso. Bom, e agora aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões no Brasil inteiro. Obrigado, querido, mais uma vez. Fechou? Fechou. Pisquei, ó. Bonitinha, bonitão, para você que chegou agora, bom dia! Bom, ainda tem muito por vir aqui no Manhã do Rony, inclusive um super papo com a atriz Regiane Alves. É já, já. Já. Bom, fala bonitinha, é você? Maravilha, não, é isso, Rony, maravilha. Bom dia para você de casa. Eu quero falar para o pessoal não perder essa atriz maravilhosa falando de seus personagens memoráveis. Não dá para perder, né, então? Claro que não. Fica com a gente. Vão ficar com a gente para ver tudo isso. Bom, é isso aí, Paula, mas antes vamos conferir as comidinhas? Bom, estou de olho. Você vai adorar uma coisa que tem lá. Me chama. Vamos lá. Um dos pratos mais conhecidos da cozinha italiana é o macarrão, ou a pasta, a putanesca, que popularizou-se em Roma, mas acredita-se que nasceu na ilha de Ischia, no Golfo de Nápoles. Uma certeza é que o prato é prático e preparar, é simples e muito bem. É saborosíssimo, eu adoro. Então, isso nós vamos ver agora com a nossa parceira, essa coisa mais linda e competente, que é a chefe Estela Wittaker. Estelinha, obrigado. Obrigado. Ó, você vai quebrar o tornozelo. Você está com um andaime. É confortável isso? É confortável. Você vai cair. Bom dia. É o sapato dela, que é dessa altura. Bom, o que você trouxe para a gente hoje? Então, a gente vai fazer uma sardela. Adoro sardela. O putanesca, né? A massa putanesca. E aqui a gente vai fazer o zépole. O zépole, que na verdade é uma carolina recheada. É, que pode ser assada, massa ou frita. Tá. E a gente tem aqui também a sardelinha e uma caponata. Gordo das duas coisas. Eu sei. Posso pegar a sardelinha aqui um pouquinho só? Pode, claro. Não vai não. Vou sim. Eu vou, eu vou sim. Essa eu fiz sem pimenta, Rony. Vamos saber se você gostava com pimenta. Gosto com pimenta, sem pimenta. Eu gosto de tudo. Eu sei. Por isso que é bom de vir aqui, porque ele gosta de tudo. Maravilhosa. É boa. Olha, modéstia a parte, gente. A minha sardela é boa. O que você coloca nela? Alite, sardinha. Que é a base, né? Pimentão vermelho, alho e azeite. E se quiser picante, uma pimenta dedo de moça. Sem semente. Deixa eu tomar um pouquinho. Não, porque tem pouquinho aqui. Não vou dar, não. Bom, o que que leva nesse molho putanesca, que é uma paixão que eu tenho e nunca soube? Bom, a gente vai começar colocando um azeite. Um azeitezinho. De boa qualidade. Comi tudo. E aí a gente vai fritar o alho, tá? Quem não gostar do alho em lâminas, pode triturar. Alho é bom, Andressa. Ah, eu adoro. Tanto que ali tem um macarrão com alho e óleo com abobrinha. Ah, que beleza. Ali tem um pesto de pistache com rúcula. Rapaz. É bom, é suave, é uma delícia, Rony. Olha, a gente já dourou o alho. Agora eu vou dar uma fritadinha aqui na anchova, tá? Vou juntar a azeitona. Isso aqui, gente, é tão fácil de fazer. Tão simples. Alcaparra. Sim. Alcaparra é opcional, tá, gente? Eu gosto com alcaparra, então eu coloco alcaparra. Também gosto. E agora a gente vai colocar três tomates italianos bem madurinhos picados. Tá? Já tira a pele, não? Não. Esse aqui é uma porção para duas pessoas, tá, Rony? E agora... A respeito da putanesca. Eu já vi tanta história como começou, quem fez primeiro, quem não... É uma coisa napolitana, né? É, mas é sensacional. Eu adoro alite em tudo. Não engole alite. Exatamente. Agora, qual é o segredo para não errar nesse molho aí? Olha, Rony, são cinco minutinhos só. Agora eu vou colocar um quarto de xícara de água. A gente deixa cinco minutinhos. Aí vai água também. E coloca a massa. Só um pouquinho, que é para poder desmanchar um pouco esse tomate. Tá. E aí a gente vai tampar a panela. Tá. Deixa cinco minutinhos e voalá. Isso tá pronto. Então, enquanto você passa esses cinco minutinhos, eu vou dar um recado importante aqui. Ótimo. Que é o seguinte. Preste atenção. Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora, cinco minutinhos, né? Ó lá que bonitão que já tá nosso molho. Enquanto isso aí tá rolando, onde é que eu te encontro? Olha, gente, me sigam lá no Instagram, que eu vou postar uma receitinha por dia de Páscoa. Tá? Opa! Trufa, ovo, pão de mel, receitinha, fotinho, bem bacaninha. Me sigam lá. É Estelo Itaque. Estelo Itaque. Agora, a cor que você conseguiu naquele ovo ali, o que é aquilo ali? Olha, ali tem uma trufa de pistache e o ovo também é de pistache. Pistache? É. Você é muito chique pra minha cabeça. Aqui, ó. Essa aqui é uma trufinha de pistache. Eu sei que você gosta. Gente, presta atenção. Ali tem de maracujá. A pistache aqui, ó. Aqui. E é pistache mesmo. Não tem aromatizante no meu chocolate, não, viu, gente? É pistache. Presta atenção o que acontece com pistache quando ele é puro. Presta atenção. Acontece isso. Ele é comido. Ele é comido, né, Rony? Mas quando é que você coloca a massa aí? Olha, eu vou colocar já. Já? Já. Já passaram os cinco minutinhos? Já. Já deu. Ó. É um farfale? É um farfale. Você pode fazer com massa longa ou massa curta. Aí vai da sua preferência, né? Dizem que no começo, quando foi inventado isso, lá na Bahia de Nápoles, eles usavam o... Oh, meu Deus do céu. O talharim? Não. Como é o talharim? Espaguete. Espaguete. Faziam isso. Outra que nasceu de lá, que é muito boa. Espaguete ou rongo ali. Ah, eu adoro. Chegou, né? Pediram pra avisar que a gente vai pra um break. Você não presta. Então nós vamos pra um break e na volta você vai me ensinar o que é Zeppole. Certo. Certo? Muito bem. Podemos ir pro break? Vamos. Voltamos já. Nós estamos de volta e no intervalo eu fiquei sabendo que o Rodolfo, nosso diretor de TV, quer um... Qual que você quer? O de maracujá ou o de pistache? Ele é fino, ele é chiquérrimo. Então depois, Rodolfo, vou guardar aqui uma meia dúzia pra você, tá? Muito bem. Agora vamos falar do Zeppole. Então. O que vai no Zeppole? Que massa é essa? É uma massa de bomba, né? De Carolina. Só que geralmente na Itália eles fazem ela frita, tá? E aqui eu fiz assada. É possível fazer frita e assada. Como eu não curto muito fritura, eu fiz uma assadinha. Perfeitamente. Então eu só tirei o topinho aqui da minha... Carolina? Da minha... O meu Zeppole. 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 É isso aí. E aí então o Rony já pegou a parte de cima pra experimentar a massa. Que vergonha, você me entrega, não é? Senão a gente vai falar, cadê o topo do negócio? Já tá aqui. Uma vergonha. Eu sei, mas já tá aqui, ó. Então agora a gente vai fazer isso. Isso aqui é um creme feito à base de leite, amido de milho, raspas de limão, açúcar, tá? Então a gente vai rechear. Não é o clássico... Não é o clássico de confeiteiro, tá? Então a gente vai rechear essa belezinha aqui. E vamos colocar uma cerejinha em cima. Ah, tem mais cerejinhas ali, ó. Achamos as cerejas, eu estava atrás delas. Aqui, tem várias cerejas aqui, inclusive aí, tá vendo? Então é isso. Maria Eduarda, aquela moça ali, ela que trouxe. O nome dela é lindo, eu adoro. É bonito mesmo, eu também gosto de Maria Eduarda. Então, Maria Eduarda é o nome mais bonito. Olha que coisa linda. Então... Então é isso, a nossa sobremesa. Eu uso essa cerejinha aqui pra fazer Manhattan, que é um drink clássico que eu gosto muito. Agora, uma coisa que é o seguinte. Uma curiosidade. No Rio de Janeiro é muito comum, Carolina e tal, essas coisas fazem salgado, fazem doce e tal. Mas tem um segredo, que eu não perguntei nem pra minha mãe, que é o seguinte. Como é que faz pra deixar ele por fora, crocante, por dentro, macio? É o ponto do assamento. Porque se você não assar direito isso daqui, depois de uma hora que você desembala, ele murcha. Murcha, né? Porque por fora você vê, ele tá durinho. Exato. Ó, ó. E se por acaso você fizer em casa... É, se por acaso você fizer em casa e ele murchar um pouquinho, é só colocar um pouquinho no forno que ele volta na crocância. Agora você vê, por dentro, só pra mostrar. Pra mostrar. É pra mostrar. Não, é pra... Essa aqui é técnica a coisa. É pra mostrar, é. Macio. É. Esse crime é maravilhoso. Não é? Com raspinha de limão siciliano. Bem gostoso. Bom, se você perdeu alguma coisa, alguma parte do nosso programa, fica triste não. Porque você pode assistir depois, só baixando o nosso aplicativo, que é RedeTV. RedeTV com o nosso ponto de exclamação, que é clássico da RedeTV. RedeTV, exclamação, Go. G-O. Aplicativo é RedeTV Go. Certo? Muito bem. Tô indo ali pro recado importante. Olha que chocolate maravilhoso. Lindo esse chocolate. Eu como a cor. Presta atenção, bonitinha. Você também bonitão. Faça seu palpite do milhão e concorra ao quê? A um milhão de reais. Isso que você ouviu. E é tão fácil participar. É só você acessar agora, festivaldepremios.com.br. Monta o seu palpite. Ou então vá até um comércio perto da sua casa que tenha recarga de celular. E fale o seguinte. Quero participar do palpite do milhão. Acabou. Além do prêmio de um milhão, tem prêmio de 10 mil reais todo domingo. Todo domingo. Toda semana, 10 mil reais. Então não perca tempo. Chegou a hora de você garantir a sua casa dos sonhos, aquele carrão do ano, ou até mesmo pagar aquele boleto que te incomoda tanto. Sem falar em viajar o mundo. Você imaginou? Então, se você quer realizar esses e muitos outros sonhos, assine agora ao Festival de Prêmios, que ainda dá tempo para acompanhar o resultado ao vivo. É só ficar ligado aqui todo domingo na RedeTV. Concorre? Concorda, né? Então, RedeTV, palpite do milhão. Sua chance de ser milionário. Muito bem. Agora sim. Eu vou ser agora um pouco mais delicado, porque eu tenho que apresentar a minha convidada, que eu pedi para ela vir aqui desde o ano passado. Mas ela veio hoje. Ela começou a trabalhar... Eu tive que estudar a vida dela, porque fã tem esse tipo de problema, você sabe, né? Ela começou a trabalhar como modelo fotográfico na adolescência. Bom, e como atriz, ela teve seu primeiro papel na TV, na novela Fascinação. Você se lembra de Fascinação? Lembro, lembro. Pois é. Daí pra frente, brilhou Muralha, Muralhas Apaixonadas, Laço de Família. Recentemente, em Vai na Fé, como a Clara. Inclusive, ela está aqui em Cartaz de São Paulo, com a peça Nosso Irmão. Quem é bonitinha, só pode ser Regiane Alves. Não levante, fica aí, meu amor. Está tão linda. Não, deixa eu te dar um abraço. Você também, meu amor. Que prazer, que honra estar aqui, sabia? Olha, e desde o ano passado mesmo. Deixa eu olhar. Eu caprichei nesse look. Espera aí, eu vou te mostrar. Porque eu gosto muito, olha aqui. Presta atenção. Oh, meu Deus. Não é um problema matinal. Não é possível uma coisa tão bonita assim. Essa cor é fúcsia. Olha só, eu estava em dívida com você. Eu falei, já que eu demorei tanto, eu vou caprichar nesse look, mesmo sendo de manhã. Mas não precisava. Entendeu? Para começar bem a semana. A gente não precisa caprichar tanto assim, meu amor. É porque o carnaval está começando também. A gente já vai assim com essas coisas. Você não está. Você é linda. Ah, obrigada. Por favor, meu amor. Que delícia. Olha, eu estava olhando tudo aqui, fiquei com muita vontade, hein? De experimentar. Eu falei para você em off, vou falar agora no ar. Depois que começou esse programa, eu engordei sete quilos. Eu engordei ali, ó, só de olhar um quilo. A barriga não tem mais para onde ir, daqui a pouco tem que fazer cirurgia plástica, enfim. Ah, você está ótimo. Bom, vamos lá. Regiane está em cartaz com a peça Nosso Irmão, que está no Tuca Arena, que fica na rua Bartira 347. Todo mundo conhece Tuca Arena, em Perdiz, aqui em São Paulo. O espetáculo fica em cartaz até o dia 3 de março. Mas não dá tempo, não. Você vai ver agora. Sabe por quê? Porque as filas estão aumentando. E as sessões são às sextas e sábados, às 9 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. É imperdível. Pode ter certeza disso. Muito bem. Nós conferimos algumas declarações suas. Declarações? É, na internet. Ah, meu Deus. E aqui é que você explique cada uma delas. Pode ser, se não quiser, a gente não fala nada. Ai, que perigo. Quer ou não quer? Podemos, vamos lá. Então, vamos lá. Uma que eu achei muito legal. É cafona, todo mundo igual. Chique é você ter personalidade, estilo e respeitar os seus limites. Ah, sim. Concordo com você. Concordo, não sei que ano eu falei, mas com o fato fica valendo isso. Isso é uma coisa... Eu não acho. Moda está fora de moda há muito tempo. É, mas eu acho que agora está mais presente, né? Acho que as pessoas comentam mais, assim. Eu lembro que quando eu trabalhei como modelo, tinha muito isso. Ah, tem que ser magra, é alta, não pode isso. Você ficar muito preso dentro de um perfil. E eu lembro que eu saí na rua e falava, mas as pessoas são tão diferentes, né? Uma é alta, outra bate, uma é gordinha. Como é que faz isso? Claro, claro. Então, eu acho isso. É cafona quando você quer seguir dentro de um padrão. Claro que a gente vive dentro de uma sociedade. Claro que a gente se identifica com determinadas coisas. Mas eu acho que quanto mais você deixar a sua personalidade transparecer, mais chique você é mesmo. Entendeu? Eu acho que isso é... Não é? É. E uma outra coisa que você falou, que também achei maravilhoso, que é sensacional você ouvir do público o seguinte. Você me representa. Você me representa? É. Porque quando você atinge esse ponto, é porque você, de fato, não tem mais nada que provar. Ah, é. Foi muito bonito. Eu acho que eu falei essa frase na última novela. Porque, acho que foi isso, não foi? Vai na fé. É. Porque, como eu fiz essa mulher que se descobria através de uma outra mulher, e como as famílias... Eu lembro que eu recebi muitas mensagens, assim, no meu Instagram do pai, que falava Nossa, eu queria tanto que minha filha tivesse um relacionamento com um homem, e não percebia o quanto ela estava sendo maltratada. E quando ela me falou que estava com uma mulher, aquilo me deixou muito mal, mas vendo o seu trabalho, como me tocou, como me fez olhar para minha filha de uma outra forma. As meninas também falando, muitas meninas estão indo... Vários estados aparecem lá na peça e falam... Aí, ó... Eu amo ser mãe. Vê, coincidiu tudo isso. Eu amo, sou mãe do João Gabriel, do Antônio, tenho 8 e 9, e até uma história que eu demorei muito, assim, para conseguir engravidar. Então, aquilo viveu muito tempo, assim, comigo, mas deu tudo certo, aconteceu na hora certa, que tinha que acontecer. E ainda veio de brinde outro, que eu não esperava, que foi o Antônio. Que bom, que bom. E, ah, eu curto muito, assim, eu sei que essa parte da infância, parece que quando a gente pisca já entraram numa outra fase, né? É, é, ali. É muito rápido. E eu tenho o maior amor, assim, por eles e adoro, adoro mesmo estar com eles. Eu acho que não existe nada, nada mais importante do que isso aí, que essa foto transmite. É, quantas fotos. Família é a base de tudo. De tudo, né? É. Essa é a maior de todas as verdades dela, você não pode fugir. Sim, exatamente. Família é família. É, família é família. Agora, tem um texto seu que eu achei também legal, e isso é uma coisa que pouca gente tem essa grandeza. Você disse o seguinte, foram 24 anos muito felizes na Globo. Sim. Minha primeira novela, na emissora, foi com a Clara, e a nossa relação atual se encerra... Com a Clara. Com a Clara, com a Ana também. Achei isso tão bacana, né? É. Não é que sejam coincidências, mas é uma coisa muito forte isso, né? Sim. Muito forte. E eu acho também que a novela, né, ganhou o prêmio de melhor novela, é uma personagem também que fez muito sucesso. É gostoso também você encerrar um ciclo, assim, no auge, né, de uma relação, assim. Claro, claro. Que são as relações, né? Você tem que saber quando tem que acabar um pouco, pra você saber se respeitar. Eu acho que tem um pouco isso. E eu acho que ali a gente, na verdade, mudou a forma, né, de trabalho. Mas foi muito legal, saiu as pessoas perguntando, ah, você ficou triste. Eu falei, poxa, mas eu tive tantas grandes oportunidades, grandes personagens, acho que eu só tenho gratidão mesmo, assim, por tudo que eu vivi, que eu conquistei, né? Eu falei, eu entrei menina, saindo de oficina, eu tinha 19, fiquei um tempo aí, casei, tive filho, né, separei, tudo ali trabalhando, foi muito boa. O nosso ofício, ele tá envolvido por business, nós somos produtos, é que o produto é abrigado por um ser humano. Nessa cadeira, só senta quem eu gosto muito, você pode perguntar pra produção. Eu sei. E hoje eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, e não sei como te agradecer. Não por você ter vindo, mas pelo seguinte, eu sempre tive muito medo de conhecer as pessoas que eu aprendi a amar, que eu aprendi a gostar, sem conhecer. Sim. Isso é muito comum na minha vida. E sempre tive muito medo, que já me decepcionei algumas vezes. Sim. Eu te agradeço, porque você preencheu a minha manhã, preencheu o meu dia, e eu tô vendo que, na verdade, você é exatamente aquilo que eu imaginei que você fosse. Não é chata, né? Não. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Obrigada a você. Muito sucesso. Te espero no teatro, se você puder ir. Vamos lá. Eu vou estar muito honrado. Olha o que está chegando para nós. Obrigada, que delícia. Celinha, obrigado você, meu amor, mais uma vez. Parabéns, é uma delícia. Você quer minha queridinha essa aqui? Eu sei. É uma parceirinha. E nossas famílias são amigas. Ah, que delícia. Há muitos anos. Há muitos anos. Ai, que bom. Séculos e séculos, amém. E a minha sócia nas comidinhas, que ali, ó. Muito bom. Amanhã estamos juntos, meu amor. Muito obrigado mais uma vez, querida. E obrigado a você por sua companhia, pela sua audiência. Enfim, muito beijo, 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 beijo. Eu também amo você, pode ter certeza. Até amanhã. Beijo, tchau. Beijo, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí